Pronto. Tudo certo. E aí, pessoal, como é que está o som? Como é que está a imagem? Está todo mundo conseguindo me ver? Todo mundo me ouvindo? Vamos lá. Melhorou o som, pessoal? Como é que está? Boa tarde, pessoal. Me digam se o som melhorou e se a imagem está melhor também. Ótimo. Troquei de conexão. Sabe como é que é, né? Empresa com várias redes, a gente sempre fica procurando a melhor. Beleza. Então vamos começar, pessoal. A ideia de hoje é a gente falar um pouquinho de uma estratégia de mídia. Como que a gente pode usar a afiliação e as redes para ajudar a gente dentro do nosso negócio. Seja ele para o e-commerce aumentando o número de vendas ou para as pessoas que querem trabalhar com uma captação de lead e até para quem quer gerar volume de tráfego dentro do site trabalhando um CPC ou um CPM. Antes de eu começar, eu queria perguntar quem for anunciante, quem tiver um e-commerce, vocês podem dar um like aí no vídeo para eu ter uma ideia mais ou menos quantas pessoas estão trabalhando com vendas online e quantas pessoas têm mais interesse para a parte de afiliados. Quem for afiliado, aperta a mãozinha para baixo. Quem for anunciante e-commerce, like. Legal. Bom, perfeito. Já está dando para dar uma ideia que a maioria das pessoas aqui está focada mesmo no e-commerce e no que pode fazer para incrementar o número de vendas que vocês têm. Beleza? Então, estou certo. E no final, eu falo um pouquinho para quem está focado na parte de ser um afiliado. A gente pode falar dessas estratégias também um pouco no final da apresentação. Legal. Vamos começar. Bom, o que é uma rede de afiliados? Na verdade, nós somos um intermediário entre o anunciante e o contato com os principais parceiros online. Então, se a gente tem um anunciante que, por exemplo, estou falando da Coca-Cola aqui, se a Coca que tem o seu próprio e-commerce vira para uma rede e fala, eu tenho o objetivo de aumentar o número de vendas no meu site, a rede vai ser um intermediário que vai ligar a Coca com os afiliados. E esses afiliados podem ser de diferentes formatos. A gente pode ter os blogs que são focados em conteúdo ou portais parceiros. A gente pode ter sites de cupom, bases que trabalham e-mail marketing, diferentes tipos de formatos. Então, o que a gente vai fazer é, através do material que o anunciante envia para a rede, a gente repassa esse material para os afiliados e eles começam a fazer a divulgação para os seus usuários. Cada conversão que o usuário gerar, a gente consegue acompanhar e o anunciante consegue enxergar lá do lado dele. Basicamente, a gente vai trabalhar dessa forma com todos os formatos. No CPA, no CPC, no CPM, no CPL. E assim a gente vai trabalhando, junto com o anunciante, com os feedbacks que a gente tem, a gente vai recebendo e vai desenhando melhor a estratégia de que tipo de formato de afiliado a gente consegue adicionar na campanha para melhorar. Espera aí, pessoal. Estou recebendo um feedback de que o som está ruim. Como é que está? Deixa eu zerar aqui o like e o dislike. O som está muito ruim para todo mundo. Legal. Vou continuar. E qualquer coisa, quem tiver alguma dúvida, tem meu contato no final da apresentação também. A gente pode continuar a conversão. Então, basicamente, a função de uma rede é intermediar o material dos anunciantes e os blogs e os afiliados que estão trabalhando a campanha para conseguir definir bem a estratégia de divulgação. Aonde que a gente quer divulgar essa marca e aonde estão os usuários que são interessados nesse produto específico. Como é que funciona na parte da remuneração? Aonde que a rede consegue monetizar e aonde que os afiliados conseguem monetizar? Cada negociação, existe uma conversão que a gente está buscando. No CPA, seria mais focado no número de vendas. Então, é o custo por ação. No CPL, a gente fala do lead. Então, toda campanha que tem foco em captação de novos cadastros, em assinatura de novos usuários, a gente chama de lead. Então, todo lead gera uma comissão. No custo por clique, que é o que todo mundo conhece muito através do AdWords, através da Critell, a gente trabalha em busca dos cliques para trazer para as campanhas, gerando visita dentro do site. O custo por disparo, que seria o CPD, seriam campanhas focadas em disparo de e-mail marketing. E a gente também trabalha para mobile, focado no custo por install, que seria o download dos aplicativos e a primeira abertura dele pelo usuário. Porque um download de app normal, sem interação, não é vantagem para ninguém. Nem para mim, como rede, que eu preciso de um tráfego qualificado, nem para um anunciante que está buscando usuários interagindo com a mídia deles. Beleza. E para o afiliado, uma comissão é igual à conversão. Então, ele só vai receber quando ele atinge o objetivo da campanha. Seja pela venda, pelo lead, pelo clique, pelo disparo ou pelo install. Como é que funciona a negociação? No CPA, as redes geralmente são remuneradas por um percentual do valor da venda que foi gerada. Então, por exemplo, se a gente tem uma negociação de 10% com algum anunciante em cima de todas as vendas, uma venda de R$100 vai ser repassado R$10 para a rede e o afiliado vai receber um percentual desses R$10 que foi recebido. Beleza? Nessa parte, alguém tem uma dúvida? Legal. Esse é o nosso funcionamento para todos os formatos. A mesma coisa vai acontecer no clique. A gente tem um valor negociado pelo clique e do valor negociado, a gente vai passar uma parte para o afiliado que foi responsável por esse clique. Todas as redes têm um controle próprio dentro da sua plataforma que eles conseguem diferenciar o tráfego de cada um dos afiliados e assim a gente consegue fazer a remuneração correta para cada um deles. O comissionamento para o afiliado responsável pela aquela venda, pelo lead, pelo clique, ou pelo install, ou pela negociação. Legal. Vamos lá. Quais são as principais vantagens de uma rede de afiliados para uma campanha? Seja ela CPA ou seja ela CPL. Na maioria das vezes, o seu ROI vai ser garantido em todas as vendas. Então, quando a gente, pensando em uma campanha CPC que é feita através de alguma ad exchange, alguma rede de anúncios, você está investindo em CPC esperando um retorno de vendas. Então, você precisa sempre calcular o seu ROI, daquilo que você investiu em CPC, para o retorno que você teve. No formato de rede, como a gente é remunerado, ou a gente afiliou, ou qualquer outra rede, é remunerada pelo objetivo da campanha, o seu ROI é fixo, principalmente em CPA. Se você está sempre me pagando um percentual de uma venda que é real, você já recebeu o lucro em cima dessa venda e você está só dividindo ele comigo. Então, essa é uma das grandes vantagens de se trabalhar com a filiação. Você sempre atinge o objetivo da sua campanha. Outra vantagem, a presença da marca nos principais sites brasileiros. A maioria das redes tem contato com os principais blogs, com os principais sites de conteúdo, com os principais portais e a gente consegue sempre ativar a marca. Como é que é a adesão dos afiliados? Vai de acordo com o que eles conhecem da marca, o que eles já trabalham, qual é o tipo de público com quem eles conversam. E assim eles vão escolhendo quais campanhas eles querem participar e como eles vão fazendo a divulgação do lado deles. Outra vantagem disso é o aumento do tráfego no site e a diversificação das fontes de tráfego. Hoje, os principais canais que levam tráfego para dentro dos sites são o Google, o tráfego direto e as redes sociais. Com a afiliação, você aumenta os canais que estão gerando tráfego para você. Você começa a iniciar uma presença em outros tipos de sites, em outros tipos de conteúdo que são acessados por outros usuários e não só aqueles que estão buscando exatamente o produto que você oferece. Então, a gente consegue propagar melhor e aumentar a divulgação do produto ou da sua marca ou do seu site. Mas, como todo investimento, como todo canal de mídia, existem também desvantagens. Como funciona dentro de uma rede? A partir do momento que a sua campanha está inscrita, está instalada, implementada e ela começa a ser divulgada para dentro da rede, os afiliados vão pedindo participação em cada uma das campanhas. Eles sabem que os usuários que eles atingem, com quem eles conversam, fariam sentido ser impactados pela marca X, A, B ou C. Eles pedem aprovação na campanha para ter acesso aos materiais dessa campanha, sejam os banners, os links de texto, e a gente vai falar um pouco mais para frente disso, para poder começar a divulgação. Quanto mais a campanha vai ganhando maturidade nas plataformas, mais afiliados pedem para fazer parte das campanhas. Dessa forma, o que pode acontecer? De vez em quando, pode acontecer um pico de tráfego que não estava programado. Ou seja, a campanha que estava sendo trabalhada com 15 afiliados, pode, de repente, começar a ter 30 afiliados ativos, 100 afiliados ativos, e você começa a receber um novo tráfego que você ainda não tinha se programado para receber. Quem tem, e a maioria dos sites hoje em dia, tem servidores fortes e aguentam uma quantidade de visitantes únicos alta, esse pico de tráfego, a única coisa que tem que ser acompanhada mais perto é o bounce rate, para a gente conseguir avaliar a qualidade dos usuários que estão sendo enviados para dentro do seu site. Ao mesmo tempo, como você tem força para sustentar e aguentar essa quantidade de usuários, o seu site continua estável e é uma propagação maior da sua marca. Outra desvantagem. Existem possibilidades de fraude, como compras inválidas, boletos que são gerados e não são pagos, uso do AdWords que não é autorizado. Muitos anunciantes e muitos e-commerces possuem uma estratégia própria de AdWords. Não é incomum que afiliados tentem fazer o AdWords na campanha também. E não me entendam mal. Tem muita campanha que autoriza esse tipo e são estratégias que a gente pode usar sim. Keywords específicas que são liberadas para os afiliados fazerem a conta. Mas muitas vezes, por serem duas estratégias diferentes, dois canais diferentes, plataforma de afiliação e AdWords, eles não costumam mesclar as duas estratégias. Então, pode acontecer sim do uso de AdWords não autorizado e isso pode ter um impacto no seu CPC que é negociado no leilão do AdWords. Mas, ao mesmo tempo, existe um monitoramento forte por parte das redes e por parte da campanha que a gente consegue também acompanhar sempre que isso acontece. E, se acontecer, a única coisa que a gente consegue fazer é pausa do afiliado na campanha e o cancelamento das vendas que foram geradas por AdWords. Eu prometo que eu respondo algumas perguntas, principalmente para um público mais segmentado, para quem tem um produto mais lixado, um pouco mais para o final. E a gente chega num ponto de desvantagem também, que é os afiliados, quando eles dispõem, quando eles utilizam os espaços do site para trabalhar algumas campanhas, para trabalhar algumas marcas, eles estão investindo naquela campanha. Eles deixam de ganhar naquele espaço por um CPM ou um CPC e investem numa campanha que vai converter para ele, no final, um CPA mais alto, por uma comissão mais efetiva. Então, o peso da marca pesa muito na escolha desse afiliado de qual campanha ele vai trabalhar. Uma marca mais forte, mais conhecida e com um maior número de conversões naturais pode ter vantagens numa campanha menor, que não tenha uma marca tão conhecida e o afiliado, por não conhecer, prefere divulgar uma marca que seja mais conhecida pelos usuários, que tenha um share maior de mais. E existe o trabalho do nosso lado, dos gerentes de contas, que são as pessoas que cuidam das campanhas dentro das plataformas, de conversar com os afiliados e fazer negociações para que a sua campanha seja, sim, divulgada e a gente vai avaliando com o tempo, a taxa de conversão e o retorno que isso gera para cada afiliado. Só para responder a pergunta que apareceu aqui. No caso de boletos não pagos, de compras que não foram finalizadas, nessa situação, a rede nunca vai te cobrar a comissão em cima dessas compras. Como a gente falou lá na parte de montagens que o seu ROI é fixo, no final do mês a gente sempre faz uma validação de todos os resultados que foram gerados. Então fica a critério do anunciante passar para a rede exatamente o que foi uma venda realizada e foi finalizada até o final com o pagamento aprovado e o que foi uma venda cancelada. Isso, a gente, a validação é feita só em cima de vendas concretizadas. Legal? Alguém mais tinha essa dúvida também? Bom, ótimo. Então, isso vale para leads também. Para as pessoas que estão focadas em campanhas de CPL, de cadastros e informações de usuários, a responsabilidade da rede com quem vocês estão trabalhando gerar leads qualificados, gerar leads reais. Então, essa validação e essa mensuração precisa acontecer, tanto para lead quanto para venda. E não se assustem se no primeiro mês a campanha aparecer leads que não existem ou muitas compras que não foram validadas, que não foram finalizadas. No início de uma campanha, os afiliados começam a trabalhar, a gente começa a entender o comportamento deles dentro da campanha e vai otimizando de acordo com o feedback que a gente recebe. Então, quando a gente pede muito e vai acontecer de uma vez que a gente comece e inicie uma campanha, os gerentes e as pessoas que vão cuidar da sua campanha vão entrar muito em contato com você, principalmente no início, para entender como estão as vendas, como está o comportamento do tráfego que você está recebendo, essas vendas estão sendo validadas e assim, do meu lado, eu consigo utilizar quem é o afiliado que está gerando o maior número de vendas aprovadas, se existe um afiliado que pode estar gerando leads que não são aqueles que a gente procura para a campanha e assim a gente vai trabalhando melhor os afiliados que continuam gerando tráfego dentro dela. Vamos lá. Seguinte, vamos falar um pouquinho dos principais formatos de afiliados que a gente pode trabalhar dentro de uma campanha. A gente tem os blogs que eles vão fazer sempre um trabalho de conteúdo para dentro da campanha. A gente pode trabalhar com blogs de moda, blogs de imóveis, blogs de decoração, todo tipo de conteúdo a gente consegue trabalhar dentro da campanha. Para esses afiliados, quais seriam os melhores formatos? O que eles conseguem fazer? Esses canais geralmente têm espaços de banner no site, que a gente consegue trabalhar, banner de imagem normal ou banner HTML. Minha sugestão é seguirmos com o banner normal, que ainda é muito utilizado, principalmente pelos blogs mortais. E os links de texto. O link de texto nada mais é do que o redirecionamento simples para o seu site, para o site da campanha. Então, o que a gente consegue trabalhar é, no meio de um conteúdo, no meio de uma postagem, no meio de um texto que está sendo criado, a gente trabalha a inserção de um link de texto que vai funcionar para aquele usuário que está interessado naquela matéria ser direcionado para o site que está sendo divulgado ali na hora. O texto, é sempre bom falar disso. O texto, na maioria das vezes, é criado pelo afiliado, pelo próprio blog. É um conteúdo que ele está divulgando. O link de texto, que é o redirecionamento, pode vir, sim, como a sugestão de texto, mas, geralmente, a gente deixa a critério dos afiliados como trabalhar a marca. A gente monitora bem de perto, e todas as redes devem monitorar isso de perto, para ter certeza que a comunicação que está sendo usada é alinhada com a comunicação da marca daquela campanha. Qualquer coisa que seja um pouco diferente daquilo que deveria ser, a gente tem o contato do afiliado, consegue conversar com ele e reestruturar para que fique de acordo com o que a gente gostaria que fosse. O Tony fez uma pergunta aqui. O que é mais comum? Pagamento de comissões por vendas finalizadas ou geradas? A gente sempre vai trabalhar com comissões de vendas finalizadas. Eu não posso te cobrar por uma venda que, na verdade, não chegou até o final. Aquela venda, eu preciso ter um afiliado que consiga levar um usuário que chegue até o final com aquela conversão que ele iniciou. Se eu te cobro por algo que eu não estou gerando, existem outros tipos de negociação que a gente pode fazer. Vamos lá. Então, voltando para os formatos, a gente falou um pouco de blogs, que são os afiliados que vão trabalhar com bastante conteúdo e banner nas campanhas. Para as campanhas CPA, principalmente, a gente tem os afiliados de cupom, que são os sites que ganham cada vez mais força no mercado brasileiro. E eles trabalham da forma com divulgação de ofertas, divulgação de cupons dos anunciantes. É possível fazer uma estratégia de cupom exclusivo para cada uma das redes, acompanhando pelo código promocional que é usado pelo usuário, qual rede é a divulgadora daquele código. E assim a gente consegue acompanhar. Além disso, o que eles vão sempre usar? O link de redirecionamento. O link de redirecionamento para que ele possa usar o cupom, fazer a divulgação daquela oferta, fazer a divulgação daquele cupom, e com um clique simples o usuário seria redirecionado para a página do anunciante e onde ele poderia usar aquele código. O link já pode direcionar para uma oferta específica que já tem desconto. Mas isso tudo faz parte do redirecionamento e o link de texto. Mas o cupom é um formato muito importante que a gente trabalha hoje em dia, principalmente para as campanhas CPA. Espera aí, Guilherme. Eu respondo a sua pergunta já já. Vamos lá, para o próximo formato. A gente vai trabalhar também, falando um pouquinho bem focado em CPA agora, gente, o cashback. Como funcionam os sites de cashback? A gente já tem alguns grandes no Brasil que trabalham muito bem esse formato, que seria um benefício para o usuário. No cupom, o usuário tem um desconto de compra. Ele poderia comprar um produto por R$100,00 e ele consegue um código que dá 10% para ele e ele paga R$90,00 numa venda. O cashback funciona de uma forma um pouco diferente. O usuário faz a compra e ele ganha uma recompensa por aquela compra. Podem ser créditos no site do cashback, pode ser um percentual do valor de volta que ele pagou em cima daquela venda, como pode ser qualquer tipo de benefício que o site de cashback vai fornecer. Por isso que a gente fala que é o usuário que compra e ganha ao mesmo tempo. Esse tipo de usuário, geralmente, é bem fidelizado. Quem compra via cashback, procura usar o cashback sempre para manter as vantagens que ele teria. Como é que é o formato para o cashback? O formato para o cashback que eles mais vão usar é parecido com o cupom. Eles vão trabalhar muito com link de texto e uma negociação que pode ser feita exclusivamente para o cashback é uma comissão um pouco mais alta para esse formato. Porque dessa forma ele consegue trabalhar um cashback mais agressivo para os seus usuários e assim ele consegue favorecer a venda de uma campanha ou outra de acordo com o quanto de repasse ele consegue passar de volta para o usuário. Só para responder algumas perguntas aqui Os usuários brasileiros aceitam mais cupom ou cashback? É aquilo que eu falei. Os usuários de cashback são muito fidelizados. Então quem usa cashback gosta da vantagem que isso traz e gosta de fazer um acompanhamento daquele benefício que ele está recebendo. Quem usa cupom é aquele usuário mais imediatista. É o cara que quer finalizar a compra e ele está procurando apenas um desconto para fechar no melhor preço. Então são usuários diferentes, mas os dois formatos são muito bem aceitos hoje em dia. Os cupons estão muito fortes e o cashback cresce cada vez mais. Se as empresas podem trabalhar redes de afiliado mais do que uma juntas? Podem. Por quê? Existe e vai sempre existir entre as redes, vai sempre existir uma prospecção de afiliados. Ao mesmo tempo que os anunciantes estão buscando novos usuários, as redes estão buscando e prospectando sempre novos afiliados. Então por que é vantagem você trabalhar às vezes com mais uma rede ou trabalhar de forma exclusiva? Para você conseguir falar com todos os afiliados importantes do mercado. Muitas vezes isso vai variar de campanha para campanha. Mas uma coisa, uma rede não limita o trabalho da outra. Às vezes você pode ter duas redes que vão favorecer a sua campanha, porque uma pode trabalhar muito forte com afiliados de cupom, enquanto outras podem trabalhar muito forte com contatos de afiliados de conteúdo. Então as suas estratégias são complementares. O ideal para as redes é, existe uma comissão fixa que seja justa para todas elas. A partir do momento que você começa a favorecer uma rede ou outra, é fácil de perder volume na campanha, porque os afiliados podem ficar saindo, migrando entre cada uma das redes, procurando uma condição mais agressiva. O ideal é que a sua estratégia de afiliação seja linear com todas as redes e todos os canais de afiliados que você trabalha. Se uma estratégia eficiente seria usar cupons para novos clientes e o cashback para clientes de base? O cashback é feito por sites específicos de cashback. Você até pode tentar trabalhar isso dentro do seu e-commerce, criando um clube de vantagens para a sua marca. Mas geralmente é legal você ter um cupom para a primeira compra, para incentivar novos usuários, mas não faz um ou outro. Sempre tenta trabalhar as duas estratégias que você vai conseguir atingir todo tipo de usuário. Legal. Vamos para mais um formato. A gente tem, e vai sempre trabalhar forte, todas as redes vão ter contatos muito fortes com afiliados que são media buyers. A gente escuta bastante no mercado falar de redes de ad exchange, que seriam redes onde os afiliados podem fazer compra de mídia via CPC e CPM. Vamos falar muito de plataformas de programática. A gente pode até usar o AdWords como exemplo disso. Esses afiliados fazem um investimento próprio, comprando via CPC e CPM, esperando converter via CPA. De acordo com cada uma das campanhas e do formato que pode ser feito, essa é uma estratégia muito forte para você, que vai conseguir um novo tipo de tráfego. Aonde você já está comprando os seus canais de mídia, podem ser diferentes dos canais que esse afiliado usa, e ele vai conseguir atingir novos usuários. É interessante que a gente sempre consiga trabalhar dentro de uma campanha o maior número de formatos possíveis, seja ele de cashback, cupom, conteúdo, blog ou media buyer, porque a gente vai saber que a gente está atingindo todos os canais específicos, todos os usuários que a gente conseguiria atingir dentro da internet, dentro dos sites, óbvio. Eu falo todos, mas a gente sabe que o número de usuários brasileiros hoje é muito grande, então a gente tenta atingir a maior parte deles e de forma mais qualificada possível. Vou sempre me preocupar, e a gente vai ter que se preocupar, as redes vão sempre se preocupar, com a taxa de conversão que está sendo gerada dentro do seu site. Se eu gero usuários que não estão finalizando a compra, eu preciso mudar a minha estratégia de divulgação para começar a falar com os usuários que estão interessados em realizar a compra final. Mais um formato que a gente consegue fazer via afiliação também é o retargeting. O retargeting precisa de uma implementação técnica um pouco mais avançada, as redes precisam de tags dentro dos sites para receber as informações de retargeting, e a gente consegue repassar essas informações para os afiliados que têm a tecnologia e um inventário próprio para fazer o reimpacto da sua marca. Então, através das tags, eles conseguem receber as informações de comportamento dos seus usuários e conseguem fazer o reimpacto dentro dos canais que eles trabalham. Qual é a vantagem de fazer um retargeting via rede? O comissionamento continua via CPA ou CPL. Então, aquele ROI fixo que a gente falou no início, que é um ROI garantido, continua valendo para o retargeting. Você deixa de investir via CPC e CPM, que pode ser um investimento que fica um pouco às cegas, para investir no modelo de CPA. Se esses são formatos específicos para programadores, você diz o retargeting ou todos os formatos que a gente falou até agora, Luzânia? O retargeting é mais específico para os afiliados que possuem uma tecnologia pronta para trabalhar com retargeting. Eles precisam ter do lado deles tecnologia suficiente para receber as informações de comportamento do usuário e trabalhar a otimização das campanhas que eles têm dentro da rede deles, dentro que eles têm acesso. Nessa tecnologia, dentro da ferramenta deles, eles conseguiriam fazer o impacto daquela marca que tem sido visitada pelo usuário ou por produtos que façam parte da navegação. E eles vão sempre buscar impactar com a marca melhor para fechar a conversão no final. Legal. De principais formatos são esses, mas a gente tem milhões de outros formatos de afiliados. Um deles, que é muito importante a gente ressaltar sempre, são os afiliados de comparadores de preço. Esses afiliados conseguem agregar bastante as ofertas, agregar diversos produtos, fazer a comparação entre eles, para impactar o usuário com aquele produto que pode ser o que tem a maior chance de converter. Então, é outro tipo. Ele não vai trabalhar nem muito com cupom, nem muito com cashback. Ele é mais um canal informativo da comparação dos preços que existem hoje disponíveis. E assim são outros formatos que a gente vai trabalhando. Legal. Vamos passando. Quais são as estratégias que podem ser feitas com a afiliação? Que eu acho que é o ponto forte para todo mundo aqui hoje. Como que eu consigo trabalhar dentro de uma campanha que eu já tenho ativa, que eu já sei como é a minha negociação, que eu já sei como funciona o comissionamento, o que mais que eu consigo fazer com a rede de afiliados, além desse incentivo de tráfego que eu comecei a gerar para o meu site. Bom, um incentivo que é muito comum, que é muito feito dentro das redes, são os ralis de comissão. O que isso significa? Dentro de um período específico que vai ser determinado pelo anunciante ou pela campanha, a gente vai fazer uma competição interna entre os afiliados. Aqueles que gerarem maior número de vendas, aqueles que gerarem maior valor de receita, os que conseguirem um maior crescimento, vão conseguir uma comissão mais alta dentro do período negociado. Isso é uma coisa muito simples da gente fazer e que incentiva todos os afiliados das campanhas. A comunicação é feita de forma informativa para a rede e todos os afiliados que participam se motivam a divulgar melhor aquela campanha para conseguir o maior número de vendas e conseguir sair com uma boa colocação no rali. Sendo assim, a gente consegue fazer premiação para primeiro, segundo e terceiro lugar. A gente consegue fazer uma premiação para o mês seguinte, ou seja, durante o mês de junho, o afiliado que mais vender, o afiliado que mostrar o maior crescimento, em julho ele vai ter uma comissão dobrada. Isso são prêmios e benefícios que a gente consegue trabalhar e que pode vir do lado do anunciante responsável pela campanha, que é fácil da gente incentivar os afiliados a gerarem maior volume de tráfego. Legal. Outra coisa que a gente pode fazer é queima de estoque. Quem trabalha bastante com estoque, tem diversos produtos, sabe que não é raro de acontecer um produto ficar encalhado no estoque. Um produto que a gente comprou, que a gente imaginou que a venda seria grande e não foi, fiquei com muitos produtos encalhados e eu preciso me livrar deles. Por que não trabalhar uma comissão específica para esse produto? Se a comissão comum da campanha, a comissão pública da campanha é de 10%, por que não desse produto específico que está encalhado, que está te gerando custo, a gente não aumenta a comissão e incentiva os afiliados a acabarem com esse estoque que você tem. Isso é outra coisa que é fácil de fazer. E a gente consegue monitorar isso dentro do lado de vocês, quanto do lado de plataforma, que consegue acompanhar que tipo de produto que está sendo vendido de acordo com a implementação que foi feita no início. Uma coisa que é bem comum da gente fazer é o teste AB via afiliados. Todo mundo conhece o teste AB via e-mail marketing, certo? Trabalhar duas artes de peça de e-mail, faz um disparo segmentado de cada uma delas, analisa o resultado e utiliza que tenha melhor conversão no seu disparo total. Legal. A mesma coisa pode ser feita via afiliados. Eu posso trabalhar durante um período uma peça, um banner específico, uma oferta específica, num outro período avaliar essa mesma oferta com uma comunicação diferente. Será que vale mais a pena eu dar um desconto em percentual em cima dos produtos ou eu dar um desconto de valor fixo? É melhor eu falar para um usuário que ele tem 10% de desconto ou que ele ganha 50 reais na primeira compra? São todos esses tipos de teste AB que a gente consegue fazer. E a mesma coisa funciona para os formatos. Quero testar primeiro um site de cupom, depois um site de cashback e depois quero testar os dois. São várias coisas que a gente vai trabalhando. Isso não é limitado. A gente é bem flexível. Todas as plataformas vão ser bem flexíveis com o tipo de material que pode ser feito. E a mesma coisa funciona para formatos mais específicos de afiliados. Se a gente quiser trabalhar com o site under, por exemplo, muitos anunciantes gostam de ter uma página intermediária para fazer o site under. Uma página espelho, que a gente chama. Que seria, o usuário do site under cai numa página intermediária antes de ser direcionado para o site oficial. Por que isso? Ajuda a filtrar os usuários que realmente estão interessados na compra final e ajuda a avaliar o comportamento dos usuários de acordo com a sua marca. Com uma página espelho, a gente pode trabalhar diferentes layouts. Será que eu faço uma comunicação simples? Será que eu replico exatamente minha página de ofertas? Será que eu crio uma página de ofertas exclusivas? Será que eu crio uma página com os produtos do meu estoque e um desconto exclusivo? Então, a gente pode fazer todo esse tipo de teste. Exato. Márcia, você está me perguntando qual é a melhor plataforma. Eu não posso te responder isso agora porque fica... Não é justo. Eu trabalho para uma plataforma. Eu vou falar para você bem sincero que é uma coisa que eu converso com todos os anunciantes. Como o nosso trabalho é cíclico, eu estou sempre negociando e prospectando novos afiliados. É possível que o afiliado que hoje roda comigo, amanhã vai rodar com outra rede. E no dia depois ele vai voltar a rodar comigo. Então, cada plataforma vai ter um ponto forte em cada momento, vamos dizer assim. Então, o ideal é que todas elas tenham uma tecnologia boa de traqueamento e de acompanhamento dos resultados e das conversões. Algumas plataformas que existem hoje no mercado. Tá bom. Existe a Afiliu, existe o Xanox, existe o Lomadi, existe a Rakuten, existe a Siriedis. São diversas plataformas. E cada uma delas vai ser um pouco mais forte em relação ao que pode trabalhar. Uma estratégia de CPA, uma estratégia de CPL, uma estratégia de CPM, uma estratégia mobile. Existem várias plataformas hoje que podem ajudar você a aumentar o tráfego dentro do seu site. Vamos lá. Essa página mais não inibiria muitos clientes a seguir em frente na compra. Beleza. Vamos lá. A gente está falando da página espelho. A página espelho pode ser utilizada para um formato específico de afiliado que seria o site under. Ou o pop under. Por que a gente usa essa página? Justamente para conseguir filtrar alguns usuários. Enquanto você está trabalhando um link de redirecionamento direto dentro do banner, dentro do link de texto, com alguns formatos, com outros você pode trabalhar a página espelho, a página intermediária. Justamente para você conseguir trabalhar o bounce e entender exatamente que tipo de tráfego novo você quer para a sua página. Vamos lá. Os afiliados vêm junto quando você fecha uma plataforma? Ah, sim. As plataformas já possuem o seu próprio leque de afiliados. Então, quando você inicia uma campanha, é trabalho da plataforma conseguir ativar os afiliados, divulgando os seus materiais para que você consiga gerar tráfego. Não fica a sua responsabilidade para os espectais dos afiliados. É a responsabilidade das plataformas que estão ativando a sua campanha. A página espelho. Liza, eu não entendi muito bem a sua pergunta. Deixa eu seguir e a gente volta para as perguntas no final. Vamos lá. Como é que agora a gente chega na parte mais técnica de uma rede de afiliados? Legal, a gente iniciou uma campanha, fechou uma negociação, quero começar a gerar tráfego para dentro do meu site. Como é que eu vou acompanhar os resultados e como é que eu vou validar o que são as vendas em cada um dos canais de mídia que eu trabalho? Como é que um canal de afiliados não vai competir com a minha estratégia de adwords e nem com meus usuários que já entram direto? A gente fala muito de atribuição das vendas. Como é que você está atribuindo as conversões no final do seu funil? A atribuição mais comum que a gente tem para CPA hoje, a gente trabalha com o last click, ou seja, a última mídia responsável por levar o usuário para a sua página é comissionada por aquela venda. Então, se um usuário foi impactado por um anúncio do adwords, entrou no seu site e saiu, ele foi impactado por um e-mail marketing que você enviou, entrou no seu site e saiu, e ele foi impactado por uma mídia sendo divulgada por alguma rede de afiliação e finalizou aquela venda, o último clique foi gerado pela aquela rede. Aquela mídia é responsável pelo last click, então aquela atribuição necessariamente é a responsabilidade daquela mídia. Se existe um percentual padrão de comissão, varia muito desses segmentos. O que a gente conversa bastante com os anunciantes é o ticket médio do seu site, o ticket médio da sua receita, vai influenciar diretamente na comissão que a gente consegue trabalhar para os afiliados. Lembrando que eles estão sempre fazendo um investimento de um espaço que eles deixam de trabalhar um CPM e um CPC para trabalhar uma conversão em CPA ou CPL, ele precisa saber que aquela comissão que ele vai receber daquela venda é agressiva o suficiente para suprir a falta que ele está deixando de ganhar com o CPM e o CPC. Então a balança, ele está sempre calculando, é sempre um cálculo de ROI, tanto para o afiliado quanto para o anunciante. Geralmente, dentro dos segmentos, as comissões variam. Quanto maior o ticket médio, mais baixo a gente consegue trabalhar uma comissão que vai continuar sendo atrativa para os afiliados, para as redes e que vai te garantir um ROI qualificado, que você consiga lucrar bem em cima disso. A sua margem é tão importante quanto a margem dos afiliados e da rede. Voltando a falar um pouquinho de atribuição, a gente fala muito do tempo de cookie, por quanto tempo você vai considerar o cookie da rede dentro do seu funil de conversão. A gente costuma trabalhar com 3 a 7 dias para CPA e com um tempo um pouco mais longo para CPL. Por quê? Dentro do cookie, dentro do período que o usuário vai ser impactado, a gente precisa entender e conseguir acompanhar que tipo de comportamento esse usuário tem. Quanto mais forte a marca e mais canais de mídia ela trabalhar, mais fácil que o usuário seja impactado por outras mídias ao longo da navegação dele até a conversão. E isso varia de CPA para CPL e sempre vai variar. O orgânico e direto, o que significa? Quando o usuário for impactado por uma mídia e ele não finaliza a compra, ele tem 3 jeitos de voltar para o seu site. Ele pode voltar de forma orgânica, ou seja, indo pela busca orgânica do Google e isso não é clique no AdWords, é a busca orgânica mesmo. Ele pode voltar de forma direta para o seu site, que seria digitando no navegador o seu site sem endereço completo e indo direto para o site ou ele pode ser impactado por alguma outra mídia, seja o AdWords, o e-mail marketing seu interno ou qualquer outro canal de mídia que você já use. Por que a gente faz a validação da venda orgânica e direta na maioria das campanhas? O afiliado que conseguiu levar aquele usuário que mostrou interesse, mas não finalizou a compra naquela hora e retornou para o site sem ser impactado por nenhuma outra mídia, a gente concorda e a gente acredita que esse usuário manteve o interesse devido ao primeiro impacto que ele recebeu, que foi feito, que foi gerado por um afiliado. Então, essa conversão continua sendo atribuída para o afiliado que conseguiu gerar um usuário, que conseguiu gerar interesse o suficiente no usuário para mesmo que ele não tenha finalizado a conversão. No primeiro acesso, ele voltou e finalizou ela depois. Dentro e fora da sessão, é mais uma questão de navegação. Então, como que você faz a navegação hoje? Você abre diversas abas, você abre o navegador e fecha. A captação precisa ser contínua. Então, se eu tenho um usuário que está navegando, fechou o navegador e voltou para o site, e voltou para o navegador e voltou a navegar, ele iniciou uma nova sessão. A gente vê muito isso também com inatividade dos usuários. Qualquer pessoa que já tenha feito, tentado fazer uma compra de passagem em algum site de companhia aérea, sabe que se você fica muito tempo sem interagir com o site, o que ele faz? Reinicia essa sessão. A mesma coisa com o banco. Certo? Todo mundo já passou por isso. Legal. E a ideia é essa. A gente manter um usuário dentro da sessão, para que aquela venda consiga acontecer dentro do tempo de conversão, que é vantajoso para vocês, para cada uma das marcas. Mas a captação fora da sessão também acontece, por quê? A navegação daquele usuário pode ser interrompida. Qual seria o tempo, mais ou menos? Isso é definido por cada anunciante dentro de programação de cada um dos sites. O ideal para outros sites mais sensíveis a isso, que seriam sites de viagem ou sites de banco, o tempo de sessão é pequeno, para garantir que aquele usuário vai fazer o que ele precisa fazer e finalizar a sessão e não deixar nenhum tipo de informação à toa. Para os sites de venda, o tempo de sessão para aquele usuário pode ser o maior possível, o quanto ele precisar para finalizar aquela conversão. Se ele abriu o meu site, está olhando o meu produto e ele saiu para pesquisar outros produtos e antes de finalizar a minha conversão, eu mantenho aquela sessão ativa porque eu tenho chances de recuperar aquele usuário e que ele finalize o que ele começou. Então é legal ter um tempo bom fora de sessão no seu site e conseguir acompanhar os usuários que saíram e voltaram para a sua sessão. Vendas assistidas é o ponto que a gente fala quando a gente estava falando lá atrás sobre vendas geradas e vendas concretizadas, a gente falou também de como um usuário pode ser impactado por várias mídias diferentes até finalizar a conversão. E isso caracteriza uma venda assistida. Ele precisou de dois impactos, de duas mídias diferentes para realmente finalizar aquela conversão. É possível negociar e acompanhar do seu lado como que essa venda foi gerada, por onde que o usuário foi impactado até que a conversão tenha terminado. Então, para vendas assistidas, a gente consegue trabalhar uma comissão diferenciada da comissão full da campanha. Então, se a gente tem uma comissão de 10% por vendas diretas, é possível trabalhar com uma comissão de 5% por vendas assistidas. E assim você consegue fazer a distribuição da comissão pelos canais que foram responsáveis por aquela venda. Alguma dúvida nesse ponto? Como é que a gente fala da visibilidade? Como é que uma rede enxerga a venda? E como é que vocês, como anunciantes, enxergam as vendas e o tráfego do lado de vocês? Para as redes, existe a implementação de um pixel ou de um flashback. Hoje eu vou falar do pixel que é o mais simples e mais utilizado ainda. Ele nada mais é do que um pixel de imagem que fica na página de confirmação da conversão, seja da venda ou do lead. Todo usuário que foi impactado por uma mídia de afiliados finaliza uma compra, na página de confirmação o pixel salta e a rede recebe essa informação do nosso lado. É assim que eu consigo ver, numa plataforma, quem foi o afiliado responsável por cada conversão. E a mesma coisa vai valer para o lead. Eu consigo ver quem foi o afiliado responsável por aquele cadastro, já que o meu pixel saltou na confirmação daquele cadastro. Para os anunciantes, que tem o pixel implementado na página, não é só via pixel que eles conseguem ver. Na verdade, a visibilidade de vocês é baseada nos parâmetros que vocês usam como material de cada uma das redes, de cada um dos canais. Hoje... Oi, Oi, Alton. Claro, vou falar do pixel. O que seria o pixel? O pixel é a tecnologia que as redes usam. Hoje, a maioria ainda está usando o pixel. Você pode usar diferentes tecnologias, mas eu vou falar do pixel. que é assim que a gente enxerga a venda nas plataformas. É implementado um pixel que é personalizado de cada campanha dentro da página de confirmação. Se um usuário clicou numa mídia de afiliados e foi até o final do seu funil e converteu, o meu pixel salta ou o pixel da rede salta e ele envia a informação dessa conversão para a plataforma. E assim eu consigo atribuir cada uma das vendas para cada afiliado responsável. Claro? Legal. Para os anunciantes, para quem gerencia a campanha, para quem está recebendo tráfego, a sua visibilidade é baseada nos parâmetros que você usou para diferenciar o tráfego de uma rede para o tráfego de uma busca direta, por exemplo. Então, hoje quem usa o Analytics vê muitas UTMs. São cinco UTMs que o Analytics tem disponíveis. Em todas elas, você pode definir como que você quer que veja o tráfego. Quando você trabalha com o AdWords, por exemplo, você usa uma UTM específica do AdWords para conseguir diferenciar o tráfego que está vindo da sua mídia paga do tráfego que vem direto ou da busca orgânica. A mesma coisa pode ser utilizada para redes de afiliados. Você distribui links com as UTMs específicas de cada canal para que você consiga observar do seu lado como é que está o tráfego desse canal de mídia que você iniciou. E todas as conversões que você consegue enxergar via as UTMs são conversões que aconteceram o quê? Foram usuários que foram impactados pelas mídias, chegaram no seu site e conseguiram finalizar. Não é difícil que a visibilidade no final do mês seja um pouco diferente. A gente já tem usuários que navegam com cookies bloqueados que vai impedir o salto do pixel. E ao mesmo tempo existem diversos bugs que podem acontecer na hora da captação de uma venda em que você vai conseguir enxergar no final da sua ferramenta de métrica qual foi a mídia responsável por aquela conversão. Legal? Bom, pessoal, para falar um pouquinho de afiliados, o início foi esse. A gente passou por alguns pontos bem básicos, mas eu espero que tenha dado uma visibilidade para vocês diferente do que a gente consegue fazer. Esse é o meu contato. Tem tanto o meu contato aqui da afiliio profissional quanto o meu contato pessoal. Fiquem à vontade para me mandar dúvidas, para me mandar algum e-mail. Se quiserem passar feedback sobre o webinar, estou disponível. Qualquer tipo de sugestão estou sempre aberto. queria saber de vocês. Existe alguma dúvida que ficou no ar? Querem me perguntar alguma coisa? O que é que vocês têm feito hoje em dia? Se há uma média de conversão de CPA. Isso varia muito de acordo com a força da marca e o tipo de material disponível. Existem campanhas que a gente vai conseguir gerar uma média de 200, 500 conversões por dia e isso vai ser ótimo. E existem campanhas que a gente gera uma média de 10 a 15 conversões por dia que também pode ser bom. Depende muito da sua média atual do site de vendas. Às vezes, um acréscimo pequeno pode parecer simples, mas na verdade, ele é o acréscimo que fez sentido no investimento daquela mídia. Para uma microempresa, quem tem uma microempresa e tem um e-commerce que está começando, por mais que ele seja super estruturado e tenha uma tecnologia legal e a usabilidade dele para os usuários é ótimo, você precisa trabalhar um pouco a força da sua marca antes da gente conseguir realmente convencer os afiliados que divulgar aquela campanha e aquela marca vai trazer um retorno. Então, a gente pode fazer diferentes estratégias. o início de tráfego para começar a ganhar mais força dentro do site, para ele começar a ser mais relevante dentro das buscas e ser uma marca um pouco mais conhecida, a gente pode trabalhar campanhas casadas de CPC, de compra de tráfego, com as campanhas CPA. e assim a gente vai conseguindo enxergar quem é o tráfego que converte, que tipo de usuário você quer impactar e quanto de volume eu consigo gerar para você que mantenha uma conversão que mantenha um ROI positivo. Então, para uma microempresa, minha sugestão seria trabalhar o início, uma campanha de e-mail marketing ou uma campanha de CPC e depois, quando a marca tiver uma força mais forte, trabalhar uma campanha de CPA que a gente já sabe que os usuários vão ser familiarizados e vão finalizar as compras. A negociação do anunciante com rede de afiliados ocorre por campanha. Sim. Vamos definir o que a gente pode chamar de campanha. Geralmente, dentro de um único site de e-commerce você pode ter várias campanhas. A campanha do dia das mães, a campanha do dia dos namorados, a campanha do carnaval. Para a rede, a gente vai chamar de campanha você como marca. Cada campanha que você queira iniciar, cada nova ação do seu site que você queira iniciar, a gente mantém a mesma negociação. Se a gente estiver falando de marcas diferentes, de objetivos diferentes, em uma campanha eu procuro o CPA que é o aumento de vendas e em outra eu procuro o CPL, a gente diferencia uma campanha da outra. Tirando isso, a gente trabalha sempre na mesma negociação de CPA. O ticket médio é alto, dificulta. Dificulta. Eu preciso encontrar o usuário que tenha o poder aquisitivo maior. Ao mesmo tempo, se o seu produto é nichado, a gente sabe exatamente quem é o seu target e a gente consegue otimizar melhor que tipo de tráfego eu vou gerar para conseguir falar com esse usuário que vai finalizar a sua compra. João. Se é correto você investir num afiliado blog que está dentro do seu e-commerce. Espera aí, você tem um blog dentro do seu e-commerce ou você tem um blog parceiro com quem você já tem uma parceria direta e ele faz a divulgação das suas ofertas? Guilherme. Dentro do seu e-commerce você tem um blog seu que você fala dos produtos. Legal. Você pode trabalhar sim a sua estratégia de afiliados interna, mas o seu blog geralmente eu acredito que vai impactar usuários que já são os seus usuários. se você quiser monetizar esse seu blog trabalhando campanhas que sejam complementares ao seu conteúdo é bem válido e assim você gera novas formas de monetizar não só com o seu produto você consegue também divulgar campanhas que seriam complementares então num exemplo sei lá hipotético se eu tenho um site de veterinária e um e-commerce de produtos para animais eu posso sim trabalhar campanhas que falem de por exemplo temporadas de hotéis para cachorros imagina que eu não faço isso e o meu blog é de veterinária eu posso divulgar uma campanha que eu expede animais enquanto os seus donos estão viajando são estratégias complementares de conteúdo o seu usuário que provavelmente tem um pet pode ter interesse em um hotel para pets para qualquer temporada que ele vai passar fora e isso pode ser replicado para qualquer tipo de de conteúdo que você tenha vamos lá Manuela se você legal Carolina anunciante e afiliado ao mesmo tempo sem problemas tenta só não competir internamente com você mesmo as campanhas que você divulga não podem competir muito com o seu produto deixa eu responder a Carolina não a Manuela como seria a implementação via loja integrada por exemplo como a sua loja de um facebook de uma loja que você já possui me explica melhor essa loja integrada Manuela por favor bom deixa eu ver Luzânia externos seria a melhor visão de crescimento do que os que já estão ligados ao meu e-commerce talvez pensa sempre qual é o nosso objetivo como o e-commerce eu preciso aumentar o meu número de vendas eu preciso beneficiar meus usuários fidelizados então uma recompra para mim traz muita vantagem e eu estou sempre em busca de novos usuários aqueles blogs meus parceiros que trabalham direto comigo é ótimo eles estão falando com os meus usuários fidelizados e estão incentivando eles a aumentar o número de compras ou seja o carrinho médio dos meus usuários que conversam com os meus blogs pode aumentar porque eles estão sendo impactados por outros tipos de incentivo de divulgação quando a gente trabalha com uma rede externa a gente começa a gerar um novo tipo de tráfego para o site então você pode começar a impactar novos usuários e além disso você pode começar a trazer e fidelizar esses novos usuários para que eles conversem com os blogs que você tenha parceria direto também vamos lá ao iniciar o trabalho deixa eu ver aqui a loja integrada legal para uma loja integrada Manuela a implementação é tão simples quanto você vai ter acesso ao seu tag manager a implementação do pixel pode ser feita via ele ou via a plataforma que monitora os seus resultados da mesma forma o pixel acaba sendo implementado no final na página de confirmação ao iniciar o trabalho com uma rede de afiliados o crescimento mensal em captação depende da ação que o anunciante faz ou do tempo que o e-commerce vem anunciando essa é uma boa pergunta quanto mais ofertas e mais material e mais formatos eu tenho disponíveis na minha campanha se eu posso trabalhar com cupom cashback site owner tudo o meu tráfego inicial vai ser bem maior e a minha chance de otimizar isso mais rápido é melhor é maior eu consigo otimizar de forma mais efetiva quem são os meus principais canais que estão gerando conversões então o que você pode esperar ao longo do segundo mês e pensa que toda campanha via rede de afiliados precisa de um tempo de maturação os afiliados precisam entender como ela vai funcionar entender quais são as negociações quanto de conversão que ele vai conseguir gerando tráfego para essa loja para depois realmente colocar ela no mapa de investimento dele então pensa que você tem de um a três meses de maturação até você ter uma campanha estável que vai gerar para você um número de vendas constante mensalmente o crescimento que a gente já viu varia de 20 a 200% dentro de uma loja isso de acordo com todas as estratégias que a gente pode trabalhar o tempo que o e-commerce vem anunciando impacta muito no usuário final que conhece a marca e finaliza a venda e impacta muito nos afiliados que vão escolher aquela campanha para divulgar se eu tenho uma marca que é muito conhecida e uma marca desconhecida eu vou dar mais espaço para a marca conhecida porque eu sei que os usuários estão mais inclinados a finalizar uma venda por isso pode ter os meus clientes fiéis pois o e-commerce são os novos aumenta novos e antigos uma rede de afiliados vai incrementar os seus usuários novos e os seus antigos é importante que você consiga através das suas ferramentas manter um controle bem forte disso de quem são os seus novos e os seus antigos principalmente para saber se a rede de afiliados não está impactando os usuários que você gostaria que impactasse ou se ele está falando só com usuários que você ainda não falou o ideal é ter sempre um pouco dos dois dentro da sua campanha Anderson sobre site under o que acontece o site under é um impacto muito forte da sua mídia que não é contextualizado por isso que eles são mal falados mas é uma estratégia que ainda funciona a grande questão é o quão preparado o seu site está para receber um tráfego de site under pensa que enquanto a gente tem deixa o usuário escolher quais são os sites que ele quer visitar aonde que ele quer navegar você tem um usuário mais qualificado que está sendo gerado para o seu site o site under vai impactar diferentes usuários em diferentes momentos da navegação então é possível que o seu bounce rate seja maior sim mas não é eu não posso te dar certeza de que isso não vai gerar uma conversão para você por isso que existem diferentes estratégias de site under você pode criar um link específico para trabalhar dentro de uma campanha com um TM específico de site under para que você consiga monitorar o resultado desse tráfego e separar o resultado dos outros então na verdade o site under nada mais é do que uma estratégia mais agressiva mas você precisa acompanhar bem de perto o seu bounce rate para saber o quanto que isso está tendo de impacto nos seus servidores e nos seus usuários beleza? legal fora a comissão por CPA na campanha não há mais nenhum custo para o anunciante? não nenhum custo aquele custo que foi negociado da comissão em cima da conversão é o que vai ter de custo para você legal? existem os impostos de pagamento mas isso é uma questão mais interna de pagamentos de mídia do que o que eu vou te cobrar a confecção obrigado Tony essa é uma pergunta bem importante material e comunicação é feita do lado do anunciante eu como plataforma tenho responsabilidade de deixar isso disponível para os afiliados então a comunicação principalmente dos seus banners das suas peças de e-mail marketing vem do modelo que você quer divulgar e assim eu deixo elas disponíveis e os afiliados que tem acesso a esse material vão trabalhar a campanha de acordo com que eles são mais fortes legal e aí pessoal mais alguma dúvida o que vocês acharam todo mundo gostou foi bom legal deixa eu ver aqui peraí pode ser feito o site vinculado você pode me passar o exemplo do seu site para eu dar uma olhadinha que bom gente que bom que todo mundo gostou legal ah pessoal deixa eu fazer uma pergunta lá no início a gente falou muito de afiliados e anunciantes tem algum afiliado que assistiu o webinar e que tem alguma dúvida queira saber alguma coisa está procurando alguma informação sobre campanha do que ele pode fazer como pode trabalhar bom se alguém precisar meus contatos estão aqui na tela podem mandar e-mail sou super disponível e e assim que a gente qualquer dúvida eu procuro procuro tirar legal pessoal vou encerrar então aqui a aula agradeço o e-commerce Brasil qualquer dúvida só falar comigo tá bom gente obrigado hein tá bom gente tchau